Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Como vai sendo essa segunda-feira? Seguinte, vamos falar sobre uma discussão que eu acabei vendo em alguns grupos, em rede social e tudo mais. Eu acho uma muleta muito frágil para quando o Atlético Sub-23 não consegue resultados, sabe? Que é a utilização de jogadores mais experientes junto com a piazada. Mas antes de tudo eu vou pedir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like, que ajuda muito a gente seguir produzindo conteúdo aqui. Comenta no vídeo. Quero saber a opinião de vocês sobre essa questão. Porque eu sou muito taxativo quando entro nessa discussão. Ah, a gente precisa de jogadores mais experientes com a piazada no Campeonato Paranaense para dar um suporte e tudo mais. Em 2018 foi assim, em 2019 foi assim. Rapaziada, seguinte, vamos lá. Vamos trocar uma ideia assim. Como tudo na vida, o projeto de aspirantes do Atlético foi evoluindo. Acho que teve um ponto fora da curva que foi em 2018. Mas é um projeto que cada vez ganha mais corpo. O Atlético consegue cada vez prospectar, montar um elenco mais firme. Apenas com jogadores vindo de clubes menores, apenas com jogadores vindo da base, apenas com jogadores que tem uma idade suficiente ali, estavam na equipe principal e não conseguiram ter a minutagem suficiente, sabe? Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui comigo. Eu vou trazer vocês aqui para a minha linha de pensamento. Por que você tem um jogador experiente? Qual é o grande mérito do jogador experiente? Já ter vivido muitas situações e saber lidar com situações diferentes. Faz sentido? Por exemplo, o Jadson, que eu acho que é o jogador mais experiente do time principal. O cara já lidou com o F Europa League, foi campeão, o F Champions League, já jogou em seleção brasileira. O cara já teve um nível de enfrentamento gigantesco, assim. Então, o cara, pô, sabe como lidar com um time mais retrancado. O cara sabe como lidar com um marcador que marca de tal maneira, sabe? Então, é um cara ali que pode realmente ajudar um elenco mais jovem, pode realmente dar dicas para um elenco mais jovem. Mas por que a gente joga com o time sub-23 no Campeonato Paranaense? Explica o porquê. Para dessa experiência, para dessa vivência, para usar de laboratório, para dessa sequência. A gente viu um Atlético utilizando pouquíssimo a base em 2020, dando minutagem para Marquinhos Gabriel, dando minutagem para Jorginho, para Ravanelli, para, porra, vários nomes que a gente ficava assim, caramba. Para Jadson, para Lúcio, para Jonathan, sabe? Então, a oportunidade que a gente tem de vir esse elenco, não estou falando desse time, esse elenco que tem muito potencial, é o Campeonato Paranaense. E o Campeonato Paranaense é realmente para você dar cancha para esses jogadores. Então, melhor do que aprender com a troca com os jogadores mais experientes, com a troca com peças do elenco principal, é jogando. É tendo minutos, é tendo sequência. Sabe? Ah, o pessoal falando, ah, podia botar o Alvarado. Rapaziada, o que o Alvarado ia acrescentar? O Alvarado é jovem, o Alvarado tem experiência na Série C da Espanha, sabe? Ah, já jogou na Seleção Colombiana Sub-20G Amérito. Mas, porra, o Pierre Silva, que é da nossa base, jogou na Seleção Brasileira de base também. O Dudu Chaiti jogou na Seleção Brasileira de base. O Denner, se eu não me engano, já foi convocado para a Seleção Brasileira de base. Ah, mas precisa botar o Vitinho. Rapaziada, o Vitinho precisa ficar na academia 25 horas por dia. O que o Vitinho ia trazer de experiência? Ah, o Vitinho já jogou Libertadores e tal, mas continua sendo jogador jovem. Não é um líder natural, sabe? E esse time aí tem lideranças naturais. Se a gente for ver o vestiário, o Edu é um líder. É um cara que já lidou com a adversidade, inclusive no Atlético, e conseguiu superar. Deixa eu pensar outro jogador ali que tem uma liderança interessante. O Migote sempre fala muito dos vestiários. O próprio Jajá. Então a gente tem que desenvolver, não só dentro de campo esses jogadores, mas fora de campo também. Tem que dar um senso de protagonismo ao Jajá. Tem que botar a braçadeira de capitão no Luan Patrick, no Edu, no Matheus Anjos, pra esses caras começarem a lidar com responsabilidade. A gente não pode ser... Não pode reduzir o jogo de futebol só o que acontece dentro do campo. A gente não pode reduzir a experiência, só a troca entre os jogadores. Sabe? Futebol acontece ali em tudo. Desde a concentração até o jogador ir pra casa. Esses caras criarem entrosamento, esses caras criarem uma personalidade própria com peças do próprio time. Porque, por exemplo, vamos lá. O Kelvin jogou o campeonato Paranaense do ano passado, Paranaense do ano retrasado, e vem jogar esse Paranaense de novo. Pelo menos jogou o jogo do Cianorte. Você acha que, por, sei lá, um Vinícius Migote, um Jajá, um Edu, não olha pro Kelvin e fala, porra? Esse moleque fez o gol do título Paranaense. Esse moleque já disputou Libertadores. Esse moleque foi importante no título da Copa do Brasil. Mas como o Kelvin ganhou essa moral? Como o Kelvin vira naturalmente essa referência? Jogando. Atuando. Entrando em campo. Vocês querem tirar isso desse elenco? A gente tem que lembrar, rapaziada, que esse elenco precisa de minutagem pra evoluir. O Atlético não ganha nada, absolutamente nada, botando o Jadson em campo. Sabe? Tô falando de futuro. O Jadson não é o cara que vai estar aqui daqui a duas temporadas. O Jadson não vai ser revendido. O Jadson não é o jogador que vai ter um puta potencial de crescimento. Sabe? A atuação do Denner ontem foi boa? Não. Foi bem discreta. Mas a gente pode falar que é um jogador que pode crescer bastante. A atuação do Jadson e do Reinaldo ontem foi boa? Não. Foi bem discreta. Mas são caras que podem crescer bastante. Aí vocês querem descer um... Um Fabinho? Sabe? Eu ouvi o pessoal ontem falando que Fabinho e Pedrinho deviam ser os pontos do Campeonato Paranaense. Pô, se você botar um Fabinho ali, como o Jajá vai crescer? Como o Reinaldo vai crescer? Como esses jogadores vão evoluir? Me responde. Me traz a solução. Não faz sentido. Sabe? Então se você pensa em algum momento, se você lembra do Marquinho e fala que o Atlético tem que utilizar o Jadson. Se você lembra do Emerson e fala que o Atlético tem que utilizar o Zé Ibaldo. Se você lembra, sei lá mais quem, e fala que o Atlético precisa usar os jogadores experientes. Mas pensa um pouquinho como essa minutagem poderia ser utilizada por outro atleta. Por que o Marquinho virou a referência que virou no Paranaense em 2019? Porque ele jogou. Se fosse outro cara ali, esse cara poderia ter virado essa referência. Isso é. E como eu falo, o cara que começa a ser escalado, o cara que começa a ser utilizado, ele ganha confiança, ele ganha minutagem, ele ganha a experiência que vocês estão me pedindo aí. Então eu defendo 100%, 300%, 500% só jogadores abaixo de 23 anos jogando no Campeonato Paranaense. Defendo uma limpa nos jogadores mais experientes do elenco. É Santos, Thiago Heleno, Nicão, Cittadini, mais uns 2, 3 ali. Tá ótimo. O Atlético não precisa de mais de 10 jogadores experientes. Um carezinho acho que dá pra ficar. Renato Kaiser. Bom, o resto é pesado. É pesado com potencial de evolução, é pesado com potencial de venda, retorno técnico e financeiro. Você tem um suporte ali, de jogadores e ídolos do clube. Nicão, Thiago Heleno, Santos, Cittadini, Canezinho, Kaiser, Carlos Eduardo. Esses caras podem continuar. Mas, pô, pra um reserva do Kaiser, pra que ter um Walter? Sei que o Walter já saiu, mas, enfim, tô fazendo uma crítica. Botão Bissoli é um engote. E vão sem preconceito. Por exemplo, ontem o Elis Carioca jogou pra cacete. Foi o melhor que entrou no time. Será que o Elis Carioca não pode render, não pode surpreender? Quem sabe. Quem sabe. Mas, enfim, quase 9 minutos falando aqui. O que eu quero provocar vocês é que o que vocês estão buscando com os jogadores experientes, esses mesmos jogadores que estão atuando, podem ter. Mas, eles precisam de uma coisa. Jogar minutos em campo. A partir daí, tudo vai dar mais certo. Beleza? Tamo junto, pessoal. É nóis. E não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tchau. Tchau.